A 8 de dezembro de 1910 é fundado por iniciativa de Antonino Figueira, o nacional-sporto-grupo que adota o preto e branco para os equipamentos. Começa a competir em 1916 ao mesmo tempo que muda o nome para Grupo Desportivo Nacional, designação que seria alterada alguns anos mais tarde para Clube Desportivo Nacional. A 26 de julho de 1927 o clube inaugura o primeiro estádio da Madeira, nos Barraios. Na década de 1940 conquista três campeonatos da Madeira. Em 1975 compete nos campeonatos nacionais e atinge o primeiro escalão de futebol na época 1987-88, onde se tem mantido a maior parte das temporadas com algumas descidas ao segundo escalão. Em 2000 o nacional inaugura o novo complexo desportivo na Chopana, que tomaria o nome de Estádio da Madeira. A primeira presença da equipa de futebol num jogo das competições europeias aconteceu a 16 de setembro de 2004. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto